Gostores e gostadores de fazer análise gráfica aqui do atual aumento do mercado com vocês, agora são 5.52, 14 de novembro, vamos lá então. Primeiramente aqui no tempo gráfico semanal, tá acontecendo aqui o seguinte, já havia passado pra vocês aqui pontos de resistência e suporte, nesse momento nós estamos aqui com o Bitcoin cotado a 36 mil dólares, resistência que eu havia traçado pra vocês aqui nos 40 mil, próximo suporte mais forte aqui na casa dos 31 mil dólares. Pode acontecer de corrigir até aqui, até essa faixa de 32 mil? Pode, mas até lá de dezembro na minha opinião, pra isso tem que confirmar nos outros tempos gráficos, tá bom? Tempo gráfico de um dia, 4 horas, enfim. RSI está super esticado aqui sobre o comprado que pode também indicar aí uma correção nas próximas semanas, além daqui da minha IMGD também está bastante esticada, então podemos sim vir até uma correção aqui, fica atento a isso. Tempo gráfico diário aqui que eu quero mostrar pra vocês, lembrando se você não entende aqui de análise gráfica, tem uma playlist completa aqui, inclusive eu adicionei mais um vídeo nessa sexta-feira, vou deixar o card passando aí em cima pra vocês. Tempo gráfico diário, tem isso aqui pra vocês, nós tínhamos traçado essa resistência aqui no outro vídeo, lembram? Bateu uma vez, bateu duas vezes, na terceira, na quarta, pegou e rompeu aqui essa resistência na casa aqui dos 35 mil e 700. Rompeu, segurou aqui um pouco mais, já está caindo de novo. Temos que ver como vai continuar nisso aqui. Qual a minha opinião? Onde que estão os próximos suportes aqui nesse gráfico diário? Está aqui ó, na casa dos 34 mil e 500, se eu não me engano. Vamos ver aqui, colocar aqui pra vocês, vocês podem pegar e traçar aí junto comigo no gráfico de vocês. 34 mil e 500, exatamente aqui onde ele bateu. Rompeu isso aqui, o que pode acontecer? Buscar esse outro suporte aqui que eu já marquei com vocês. 31 mil, o outro está aqui, em 28, aqui 26 e tem mais um aqui que eu havia traçado, 24 mil. O que pode acontecer aqui é o seguinte, o RSI, ele está voltando aqui pra parte normal dele, ele estava sobrecomprado e ele está voltando pra cá. Só que a MACD acabou de cruzar aqui pra baixo, pode indicar então uma correção, pode, podemos ter aqui uma lateralização nesse momento, antes de pegar aqui um novo impulso de alta ou formar aqui um pullback no caso. Então vamos lá agora, olha no tempo gráfico de 4 horas. Olha que interessante. Tempo gráfico de 4 horas, nós já estamos já sobrevendidos. Ainda que a MACD esteja indo bastante pra baixo, que o histograma vermelho, que é um novo de força inclusive, só que nós podemos chegar e ficar lateralizado nesse momento aqui. Entre essa resistência que nós já vimos traçado aqui no outro vídeo, que foi rompida, até aqui, porém tem essa média móvel aqui de 200 períodos e essa aqui de 400, mas podemos vir buscar elas também. Então você vai ter que ficar acompanhando isso aí, perfeito? Tempo gráfico aqui de 1 hora. Mesma coisa, já está indicando sobrevenda também, bem forte aqui. A minha MACD bastante chegada pra baixo, pode indicar aí sim que vai ter um novo movimento de alta, pelo menos aqui no tempo gráfico de 1 hora. Galera aí que faz o mercado futuro e tudo mais, pode acabar aproveitando essa oportunidade aqui, lembrando pra você que esse vídeo não é recomendação de investimento, nem de compra e venda de ativos. E um tempo gráfico mais curto aqui de 15 minutos, pra quem quer fazer day trade ou scalping trade. Olha só o que está acontecendo aqui. RSI aqui sobrevendido e a minha MACD já está querendo já cruzar pra cima, porque o histograma está perdendo aqui força. E olha só, na minha opinião, nós podemos ficar com o preço lateralizando aqui, pelo menos no gráfico dos 15 minutos, por algum tempinho, tá bom? Aqui na faixa dos 34.400 e até aqui na faixa dos 36.000 dólares. Show de bola, pessoal? Então esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido e gostaram do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrito, perfeito? Deus abençoe a sua vida, valeu, tamo junto.